Oi bonitas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje é vídeo de teste. Vamos testar uma técnica, a técnica Jansu. É uma técnica coreana onde as mulheres mergulham literalmente o rosto na água gelada e eu vou mostrar pra vocês como que é esse procedimento. Algumas mergulham antes de passar a make, outras não. Porém, eu acredito que mergulhar o rosto antes ele ainda vai facilitar ainda mais na aplicação da sua maquiagem. Por quê? Nós não vamos utilizar primer, só vamos usar a sua base, corretivo, contorno, enfim, aí o restante depois. A técnica, ela promete deixar a sua pele com aspecto de porcelana, poros menos visíveis e a durabilidade ser maior na maquiagem. É a primeira vez que eu faço essa técnica de Jansu, então eu vou testar junto com vocês pra saber se de fato ela funciona ou não. Bora e vem continuar conferindo. Então vamos agora pra maquiagem, né gente? Maquiagem é normal. Maquiagem é igual vocês fazem do dia a dia. Algumas pessoas utilizam primer, outras pessoas não utilizam, mas a ideia da água gelada é funcionar como se fosse um primer mesmo. Então eu não vou utilizar, eu só vou usar a base e o corretivo junto com o pó translúcido. Algumas usam talco de bebê, mas eu já não aconselho tanto, porque por mais que ele faça uma boa técnica naquele momento, o talco ele vai obstruir os teus poros, porque eles não são feitos pra isso, né? Então eu vou aplicar, eu vou aplicar a base da Tracta, que vocês já viram a minha resenha, ela é uma base de alta cobertura, é uma base de efeito mate, porém ela não dura tanto assim na pele como eu achei. Então eu vou usar ela, porque ela é bem mais pesada, sabe? Essas bases mais pesadas, geralmente elas têm uma durabilidade assim menor. As bases de alta cobertura na minha pele, elas craquelam mais, sabe? Elas acumulam mais. E a ideia dessa maquiagem é fazer com que ela fique mais intacta, a durabilidade seja maior e a pele fique com efeito de porcelana. Então a gente vai fazer exatamente com essa base de alta cobertura pra ver se realmente ela vai ficar mais intacta assim na minha pele. Ok, agora para as olheiras eu vou usar esse daqui, que é o da Tracta, porém ele não é o mate. É aquele mais oleosinho, que geralmente em mim ele dá aquela derretida, dá aquela craquelada, principalmente por ele ser mais oleoso. Mas é ele que eu vou usar exatamente pra saber se essa técnica ela é boa ou não é. Então forminha de triângulo aqui e vamos lá. Corretivo, esse daqui é da Kim Dis Berenice, na verdade ele é um contorno. Vamos deixar essa pele bem power pra ver se realmente essa técnica vai ser boa. Agora um contorninho em pó, esse daqui é da Mary Kay. E agora o segredo de tudo, gente, que é o pó translúcido, o pó solto, enfim. Eu vou usar o da Mary Kay, então eu já deixei aqui na tampinha. E o que eles fazem? O rosto inteiro fica com o pó. Então vamos lá. Vou deixar eu tirar o acumuladinho daqui, né. Nossa, engraçado que não ficou tão acumulado, gente. Gente, elas fazem no rosto inteiro. Inteiro. E fica esse negócio meio que Gasparzinho mesmo, sabe? Ficou muito engraçado fazer isso, gente. São coisas que a gente não tá habituado a fazer, né. Aí quando você faz, você acha bizarro. Mas tudo para o bem da maquiagem, pra gente saber se esse negócio vai funcionar ou não. Rosto bem retuchado. Então vamos lá. Agora para o segundo mergulho, gente. Vamos lá, gente. Tudo para o bem da humanidade. O que a gente não faz, né. Vamos fazer um vídeo novo. A água tá bem gelada. Vocês estão vendo que tá trincando esse negócio. E vamos lá. São 30 segundos. 3 vezes de 10, tá? Então bora. Eu acho que você é um pouco de 10 segundos. O ideia é isso. Vai de novo. Conta então, ué. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. O problema é que agora você não pode enxugar. Você tem que deixar enxugar ao vento. Então vamos esperar agora secar, galera. E aí daqui a pouco eu vou terminar a maquiagem. E aí eu mostro pra vocês qual que é a minha opinião já trazendo tudo isso, tá? Antes da make, depois da make, com essa molhadeira. Gente, a pele ainda tá secando, mas eu queria mostrar pra vocês. Ele dá um glow na pele muito incrível, ó. Eu caguei aqui com o contorno, mas não tem problema. Depois a gente arruma. Mas é só pra vocês verem o efeito que dá na pele. É um efeito incrível. É um efeito realmente de boneca de porcelana, sabe? Ele deixa os poros super fechadinhos. Olha isso. Eu acho que aqui eu não enfiei. Olha só. Aqui, ó. Essa parte aqui eu não consegui enfiar dentro da água. Mas daqui pra cá eu enfiei. Então, ó. Ele ficou uma marquinha aqui, ó. Que vamos ter que tirar. Então agora eu vou terminar a maquiagem. Vou dar uma esperadinha secar. Terminar de esperar secar aqui. E aí eu vou fazer a maquiagem completinha. E já volto pra falar com vocês de novo. Terminamos aqui a nossa make. Eu tive que retocar todo o meu contorno. Passei um blush e um batom e o rímel. Tá? Marquei aqui, ó. A linha d'água. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou ficar o dia inteiro com essa maquiagem. Hoje eu tenho o culto. Então são exatamente... 1,59. Nossa, quanto mensagem. Peraí, gente. Quero mostrar pra vocês, ó. Como ele fica. Pelo menos essa primeira parêntese aqui que a gente tem, ó. É que realmente ele fecha muito os poros. Então deixa a sua pele realmente com aquele aspecto de porcelana. Então se você não gosta desse aspecto mate, talvez essa técnica não seja tão legal assim pra você. Mas ela fica muito seca a pele. Então vamos ver se ele vai craquelar, se ele vai acumular, se ele vai ficar aquela coisa assim esturricada. Então continua conferindo. Porque eu tô doida pra saber como é que vai ficar essa maquiagem daqui umas 5, 6 horas mais ou menos. Então bora! Gente, já são 18h41 e eu quero mostrar como que tá minha pele, ó. Até o momento intacta. Deu uma acumulada aqui um pouco. Principalmente nos olhos. Aí eu dei uma pinceladinha porque não dá pra ficar aquela coisa craquelada. Mas por enquanto ainda tá boa ainda. Por enquanto ainda não tá tão iluminada. Tá durando, tá durando. Vamos ver até o final do dia. Gente, já faz 7 horas e meia que eu tô com a maquiagem. Olha, brilhou um pouco aqui, brilhou um pouquinho aqui. Mas pra 7 horas e meia eu achei que durou pra caramba. Você não achou? Tá vendo? Gostei. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Tá brilhando bem pouquinho. Então, gente, depois eu vou mostrar mais um pouco pra vocês até o final desse vídeo. Bem, gente, então vamos encerrar o vídeo de hoje. São agora 11 horas da noite. Eu fiquei com essa maquiagem desde as 2 horas. Foi a hora que eu maquiei. Até agora as 11 horas. E pra vocês verem, agora ela já está, né, bem brilhosa. Ela durou intacta uma média de umas 6 horas, mais ou menos. Mas aí depois, realmente, ela já começou a ficar um pouco mais brilhosa. Mas eu senti que ela durou muito. E principalmente porque hoje tava bem quente. E aí eu fiquei ainda mexendo em algumas coisas lá na igreja, que era numa salinha bem pequena. Então eu acabei suando bastante. Então eu vi que realmente a durabilidade dela foi bem boa, assim. É claro que ela acumulou na região dos olhos. Então nessa parte das linhas finas aqui, ela deu uma acumulada. Dei uma retocada, como eu tinha dito no take anterior. Eu dei uma pinceladinha aqui, só pra não ficar aquele acumulado. Deu uma marquinha aqui nessa região de testa e bigode chinês. Mas foi super tranquilo. A maquiagem durou pra caramba. E agora é hora de tirar a maquiagem, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar aquele gostosinho. Se inscrever se você ainda não é inscrita. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.